Poxa, poxa galera, poxa vida, eu estou, eu não aguento mais, eu estou morrendo de ódio. Quando eu gosto, eu gosto, mas quando eu odio, eu odio. Poxa, vocês não estão vendo, passando na televisão, vendo nas redes sociais, está aumentando o número de contaminados e as pessoas estão morrendo. E vocês ficam teimando, a gente avisa, a televisão avisa, o noticiário está em tudo quanto é canto, só está subindo, principalmente a galera do Nordeste. Se não puder ficar em casa, saia, mas coloque máscara. Vocês não são crianças, não. Poxa vida, vocês estão vendo, não aumentando, está morrendo gente, tudo, a coisa do corredor, que está matando, coronavírus, todo mundo avisando. Fica em casa, não quer ficar em casa, saia, pega, corra dessa máscara, que eu fico um ódio. Poxa, bota a máscara e sai, se protege, protege as pessoas da tua família, protege os outros. Será que eu vou ter que vir direto aqui, dar esse recado para vocês? Eu vou dar esse recado de novo em música. Manda a minha banda, por favor, aí. Aqui a minha banda, presta atenção, escuta, escuta essa música. Coronavírus mata, come cuidado para não se contaminar, use a sua máscara que a minha eu vou usar, se não você se arrompe no buraco, vai ficar. Coronavírus mata, come cuidado para não se contaminar, use a sua máscara que a minha eu vou usar, se não você se arrompe no buraco, vai ficar. Olha, fique em casa quem puder, quem não puder, use a sua máscara, abastado, se não vocês vão morrer com a máscara, vai!